Boa noite a todos vocês emocionautas que frequentam a Emoção Solta no Ar. Eu sou o Nathan do canal Doce Realidade e quero agradecer a vocês grandemente ao carinho de vocês, ao acolhimento, às pessoas especiais que vocês são. Quero agradecer especialmente ao André Gogô que me fez conhecer esse canal maravilhoso que eu viciei, é viciante participar da Emoção Solta no Ar, aquelas deliciosas músicas. Um canal assim maravilhoso, Toninho, cara você é top, você é 10. E hoje, né, pra não ser diferente, fiz ao vivo no Doce Realidade, né, brigadeiro de milho. O brigadeiro de milho feito ao vivo pra vocês. E eu vou experimentar um brigadeiro com vocês. Esse brigadeiro é a cara da festa junina, a cara desse mês junino que é o mês de junho, né. Então eu vou provar esse brigadeiro com vocês ao vivo, ó. Hum... Ó, gente, tô mostrando pro pessoal, ó. Marca o dente nesse brigadeiro de milho verde. Hum... Deixa o like, Toninho agradece, ó. Ó. Ó.